Só restou Eu senti muito saudade Não tô cochindo essa vibe Vai bater a falta minha em você Só que cê nem sabe Terminar comigo é fácil Ficar sem mim é fácil Seu sorriso na sua foto Essa marketing convence ninguém Não vem me falar que tá tudo bem Não tá nada bem Economiza o sofrimento, vai Já tô te adiantando Que saudade dói demais Se achar que tá contendo vai Essa é a melhor parte Você tentando me esquecer E morrendo no quase Economiza o sofrimento, vai Já tô te adiantando Que saudade dói demais Se achar que tá contendo vai Essa é a melhor parte Você tentando me esquecer E morrendo Jorginho E esse aqui não Já eu não vou Terminar comigo é fácil, ficar sem mim é fácil Seu sorriso nessa foto é só marketing Convence ninguém Não vem me falar que tá tudo bem Não tá nada bem Economiza o sofrimento, vai Já tô te adiantando, que saudade dói demais Se achar que dá conta, então vai Essa é a melhor parte Você tentando me esquecer e morrendo no quase Economiza o sofrimento, vai Já tô te adiantando, que saudade dói demais Se achar que dá conta, então vai Essa é a melhor parte Você tentando me esquecer e morrendo no quase Economiza o sofrimento, vai Já tô te adiantando, que saudade dói demais Se achar que dá conta, então vai Essa é a melhor parte Você tentando me esquecer e morrendo no quase Morrendo no quase Morrendo no quase Jorge O que você tentando me esquecer e morrendo no quase É a melhor parte Obrigado.